E aí, pessoal, olha Vou dar roxar, homens Oito, oito vacas aí, vindo assim Tudo em bezerrada, tudo a mojada aí, viu? Todas as mojadas de boicu, tem um vídeo do pai dela Do pai da bezerrada delas aqui O vídeo já pronto aqui, tá fazendo grande terra Se é pra vender com o preço, oito, todas elas por igualzinho aí O gado só tá seco e o gado tá viajado Mas se é pra vender mesmo, o preço de vender é a três, duzentos aí Beleza Show, pra na hora que tem a bezerrada no chão aí Só pra ganhar uma vacaria Vai, vai, vai Tá dando um coito pra ele O suplemento desse gado, tá pra ver Tá alinhado, tá? Deixando no nome pra contar, gente Oito, sete, nove, 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 três, sete, cinco, oito, meia, um Oito, Itavira, Pernambuco Tem esse gado aqui, tem um dezenove com vida pintada Tem um reprodutor jacevinho E tem um mais três bezerro Nelore pintado pequeno E tem um três bezerrinha Misticinho com raça pra leite A mil e cento e cinquenta, com preço mesmo Os três Nelore pintados no reprodutorzinho Lá mais ou menos com as oito arroba Nessa parte do sete, oito arroba Tem um maiorzinho pintado de preto, três oitocentos Os outros dois pintados de vermelho, a três duzentos Com preço mesmo Acaba começar a se alinhar Beleza? Três duzentos aqui, só repetindo O cara achar que as vezes o cara fala Não fala ligeiro demais Falar mais devagar o número Oito, sete, nove, 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 três, sete Cinco, oito, meia, um Itavira, Pernambuco Pode chamar na bota que nós tem gado pra vender Olá pessoal, eu sou o Genesi do canal Genesi Titã Fazendo vídeo aqui de desembarque de animais Na feira de gado da cidade de Itavira, Pernambuco Peço a todos que curtam, compartilhem e inscrevam-se no canal E vamos lá Tchau ma vinheta 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tá pronto aí É tu Alexandre? É o velório, vamos vender, Matheus Bora nela Quanto? Se não quiser contar, chama o cliente Seis e meia só Seis e meia E o Chorinho vai tomar um café curto Beleza Olha Vamos garoto Vem mil de neve Braba é assim, olha E o contato Alexandre? Pode dizer o contato? O contato é 819-96-91-51-06 Fala com o Alexandre E se presta? Vai O que muda é? O que muda é? O que muda é que eu vou vender? O que muda é que eu vou vender? Aparou a quem der É isso aí pessoal E vamos lá Curta o compartilho O que muda é que eu peguei ela? Foi nada Muito bem O que muda é que eu pagava todos? Quinta é que eu vou vender dois dias Corre de casa de uma vez só A CIDADE NO BRASIL 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 E agora um recadinho da Agrotec, veja só o vídeo E agora vamos falar de Agrotec Uma empresa aí que está no mercado, certo? Com bombas solares, refuração de poços, certo pessoal? Economia em até 90% da sua conta de energia Financiamento facilitado em até 72 vezes E até 180 dias para começar a pagar Nas redes sociais você encontra a Agrotec Arroba Agrotec.Solar, ok? Número para contato é 879-9989-1001, ok? Agrotec E agora vamos olhar o que tem de caprinos e ovinos aqui pessoal, veja só Olha só Olha aí, muitos ovinos hoje pessoal, vejam só Topado viu Olha aí Os caprinos aqui, ó Ovinos E aí Agoralimited Perda Você vai estar ali mesmo? Mais um pouquinho, olha aí Tem mais aqui também, olha É isso aí, curta, compartilha, inscreva-se no canal e vamos lá Olha Olha aí Muito feio 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 7 e 8 da feira do gado Tavira Pessoal amanhã Beleza Estão chegando hoje aqui Olha só Muito feio Muito feio Muito feio Muito feio Muito feio O contato 8 8 8 8 9 8 6 9 8 9 Beleza Valeu E vamos lá pessoal Tchau 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 Hã Tchau 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 Opa! 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 É tanta barra aí de cocheiro, hein? Opa! 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 Ai, bota aí pra todos. Opa! 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 O que é de Joselita aí? A de Joselita aí da Engazeira na feira de Engazeira passada estava vendendo a seis e quinhentos aparelhos Vamos lá Olha pessoal, registrado viu O que é de Joselita? O que é de Joselita? Joselita O que é de Joselita? O que é de Joselita? O que é de Joselita? O que é isso? 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 O que é isso?